Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática é pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos fazer agora a questão 148 da prova amarela do Enem 2020 regular. Eu sei que tá ali um negócio verde, né? Você deve estar falando, pô, logo isso daí, Renato? É, é a amarela, é a prova amarela. Vamos lá, a produção botou verde, não sei porquê. Vamos lá, galera, ó. Pessoal, antes de tudo, antes de tudo mesmo, quando você for fazer, ó, você tá tendo, de repente, o primeiro contato aqui com o Método MPP, que é o nosso método de ensino aqui, do Matemática é pra Passar, e a gente sempre fala o quê pros nossos alunos? Cara, vai fazer uma questão? Usa a primeira técnica do Método MPP, que é o Método dos 50. Por que Método dos 50, Renato? Por que Método dos 50? Porque o nome é Método dos 50. Por que, galera? Presta atenção numa coisa. Só de ler, você já sabe qual assunto a questão tá pedindo. E uma vez que você já sabe qual assunto a questão tá pedindo, você já tem 50% ou mais ali. Ou seja, o Método dos 50 é o método para interpretar as questões. E ele funciona sempre ou só, toda vez? Só toda vez, e você vai ver agora. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 71, que trata dos símbolos nacionais no artigo que se refere às dimensões da bandeira. Observa-se, não serve para nada isso. Por isso que eu não sublinhei. Para cálculo das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo M. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Comprimento será 20 módulos. A distância entre os vértices do losango é 1,7 décimos, né? Módulo de 7 décimos. O raio do círculo azul vai ter 3 módulos e meio, 3 m e meio. Beleza? Isso é importante, tá? A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cores de tecidos verde, 180 centímetros e 150, né? Os cortes que ele tem. E amarelo, o quanto baixo, deseja confeccionar... Deixa eu ver se estou na frente? Estou na frente, né? Vou deixar a sua tela. Deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Então tem que focar no tecido verde, tá? Até porque é o tecido verde que vai estar ali. Qual a medida em centímetros do lado menor, do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada. Aí você vai virar para mim agora e vai falar o quê? Vai virar para mim e vai falar... Meu Deus! Renato, o que eu tenho que fazer? Galera, simples. Olha aqui para o pai, ó. Ele quer o lado do menor quadrado de tecido azul. Gente, você não vai conseguir comprar um tecido... O azul aqui é o círculo, correto? Você não vai conseguir comprar o tecido no círculo. Então vai ser um quadrado ou um retângulo. No caso, ele já deixou o lado quadrado, né? E para ser o menor, vai ter que ser tangente aqui a esse círculo, beleza? Beleza? Para ser o menor, vai ter que ser tangente a esse círculo aqui, beleza? Ele quer o lado. Eu tenho que ver qual o lado aí. Show de bola? Cara, mas ele falou alguma coisa... Vamos voltar no texto. Essa é importante você sublinhar, beleza? Já vi ali o que ele quer, tá? Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar aquele lado. Eu quero encontrar aquele lado. Já entendi ali. Agora, o que ele quer? O que ele está falando? Ele falou ali que o círculo, a medida do raio é 3,5. Então vamos voltar aqui. O raio aqui é 3,5. Aqui é 3,5. Aqui é 3,5. Logo, tudo vale 7. Então aqui são 7 módulos, beleza? Por que 7 módulos, Renato? Aqui é 3,5. M. Aqui é 3,5. M. Lembrando que módulo é uma medida ali, beleza? 3,5. 3,5. Show de bola? Aí ele diz que a largura são 14 módulos e o comprimento são 20 módulos. Só que aqui, galera, nessa partezinha ele diz que vai usar verde e tem que ser a maior bandeira nacional possível. Para se ter a maior bandeira nacional possível, ele vai ter que usar o que, galera? O comprimento vai ter que ser quanto? 180 cm. Porque ele vai ter que usar o maior comprimento possível. Correto? Então, galera, isso daqui, obrigatoriamente, porque ele quer montar, tá? Isso daqui, obrigatoriamente, porque ele quer montar, tem que ser 180 cm. Para ter a maior possível, vai ter que usar o que? O maior comprimento possível. E, galera, eu sei que o comprimento equivale a quantos módulos? 20. O que eu preciso encontrar aqui? Eu preciso encontrar quantos módulos aqui eu vou ter ou já jogar direto a regra de 3. Por quê? Porque é tudo proporcional, porque está dividido em módulos. Então, acabou a questão, é só montar a regra de 3, ó. 180 cm, pessoal, vai estar para 20 módulos. Eu quero essa medida aqui de azul em centímetros, não é? X centímetros vai estar em 7 módulos, vai estar para 7 módulos. Acabou, é tudo proporcional, correto? Por quê? Vai ter que ser proporcional essa medida, porque tudo está com módulos, beleza? Aí eu multiplico cruzado, tuf, tuf, no M. 20 vezes X dá 20 X. 180 vezes 7. Calma aí, faz a conta agora não, cara. Deixa assim, ó, 180 vezes 7. Vai dar samba. Olha só, tu vai ganhar muito tempo com isso. X é 180 vezes 7, divididos por 20. Zero trauma? Tudo lindo aí? Deixa eu botar meu nome. Dividido por 20. Aí eu venho aqui, ó. Tuf, tuf. 180 por 20 dá 9. Então, o valor de X, galera, vai ser 9 vezes 7, que dá 63. Está aí. Esse é o valorzinho que eu quero. 63 centímetros. Marco V da vitória. Letra D de dado. Regra de 3. Show de bola? Fui interpretando, vi que era proporcional e cheguei. Por isso a importância do método dos 50, para a gente ir interpretando. É óbvio. Essa é a primeira técnica. O método do MPP são três técnicas. Médodo dos 50, técnica do R. E a técnica 2080, mas tu consegue desenvolver. Se você é aluno, se você é aluno do grupo dos 5% do Enem, você já está vivenciando isso. E se você não é aluno, venha ser aluno e continue com a gente. Beleza? E ó, eu quero saber de você. Essa foi a questão 148. Se você é aluno do grupo dos 5% do Enem, vê as aulas de regra de 3, dá uma olhada para revisar. Acompanhe aí todas as correções. E se você está aqui no YouTube e não é aluno ainda, galera, bota aqui nos comentários como essa questão te ajudou a chegar mais próximo da aprovação do Enem. Tamo junto? Pra cima deles então, galera. Eu vou ficar amarradão de você comentar e vou ler um comentário por comentário. Tamo junto? Pra cima deles do Enem. Até a próxima questão. Um abraço. Tchau.